Capítulo 38 Entretanto, percebia, feliz, o quanto aquela viagem para junto do mar estava a fazer bem à menina. Pequena criança olhou para a mãe e seus olhares se encontraram. Como se pudesse saber exatamente o que a mãe sentia naquele momento, ela atrasou o passo esperando sua progenitora chegar junto de si e segurou suavemente sua mão. — Adoro o mar, mamãe, principalmente este onde o tio Lucas mora. É tão bonito este país. — Também acho lindo, filha. E você, como está sentindo? — Feliz, mamãe. As lágrimas brotaram de imediato nos olhos de cara, que procurou sem muito êxito conter a emoção. As duas caminharam por longo tempo em um silêncio quase sagrado, ritualístico. Escutando os sons da natureza, o barulho das ondas quebrando e se desfazendo na areia da praia. Os pássaros gorjeando como uma melodia ao entardecer. Algumas gaivotas voavam ao longe em busca de seu alimento. As duas se encontraram com um casal de amigos na ponta da praia. — Este lugar é muito lindo, Lucas. Obrigado por nos proporcionar este alívio momentâneo, meu amigo. — Vá até ali, nos fundos da casa que dá para a ponta das pedras. E aproveite um pouco mais o pôr do sol, cuja vista ainda mais magnífica vista de lá. — Eu cuido de Nina, do banho, do jantar. Deixe tudo comigo. Luiz antecipou seu marido, ofertando sua ajuda. Karen não respondeu, concordando com o meneio e entregando a mãozinha de Nina, que vinha segurando nas mãos da amiga. E enquanto eles entraram para a confortável casa alugada, a cientista foi para os fundos do quintal espaçoso, que dava para uma encosta de pedras, desembocando no mar. Encontrou um lugar aprazível. Esticou a canga que usava e sentou-se sobre ela. E assim ficou contemplando o espetáculo do entardecer. A linha do horizonte, sem nuvens, estava alaranjada. Aos poucos, o sol foi descendo, quase como se molhando na água. O alaranjado ficou intenso, transmutando-se a um colorido irreproduzível, mesmo pelos mais hábeis pintores. Um degradê exuberante. O som dos pássaros trazia uma sensação ainda mais relaxante. Era lindo demais. E Karen deixou-se envolver pela beleza do cenário. O vai e vem das ondas batendo nas pedras era como um dos muitos instrumentos do Criador, produzindo aquela sinfonia mística do entardecer. A lembrança de Grace Lindy veio à sua mente. E ela sentiu imensa ternura por aquela que havia como que ficado para trás em sua linha evolutiva. Fechou os olhos e entregou-se àquelas imagens da jovem oravia que afluiu em sua mente, a linda jovem Grace Lindy carregando o jarro d'água e exibindo seu sorriso angelical. Everton e sua equipe espiritual atuavam com intensidade, ajudando Karen a captar as sutilezas do cenário e a presença de Deus em tudo. E sussurravam-lhe ao ouvido, visivelmente como ouvido. O Criador está em tudo o que vemos, Karen. Ele é tudo o que vemos. Cada átomo do universo que compõe cada ser material veio de si. Sinta, Karen. Sinta o divino e a sua ação. Ela estava emocionada e preocupada com a filha, pensando em Deus e balbuciou em voz alta como que em uma prece. Onde você está? Eu preciso de você. Minha filha precisa muito de você. E como um grito que rompesse milênios de negação, ela falou partindo do fundo da alma. Por favor, Deus, ajude-me. E deixando que as lágrimas descessem por sua face, entregou-se a um pranto sentido repleto de amor. No entanto, aos poucos, sentiu desaparecer a dor que a consumia, o medo, todos aqueles sentimentos, cessando sua angústia lentamente. E ela começou a perceber em si a voz da consciência que, muito sutil, surgia do fundo de sua alma. E sempre estive com você. A princípio, a mente de Karen não identificou aquela voz. Parecia-lhe mais como uma interferência, ruídos e uma ligação de celular. E ela fixava nos pensamentos que lhe eram familiares. Mas então, um sentimento de paz, serenidade e alegria começou a tomar conta de si. E a voz se fez ainda mais clara. Deus está em tudo o que existe. Deus está em você. Karen pensou que estivesse ficando louca em delírio. Mas aquela sensação de paz e felicidade era algo novo para ela. Então, ela entrou em diálogo com aquela voz interiormente em si mesma. Quem é você? Que hora se faz ouvir? Eu sou aquele a quem você procura. Estou ficando louca. Há de ser isso e nada mais. Estou aqui e sempre estive. De mil modos diferentes. A natureza fala por mim. Tudo que existe fala a meu respeito. De meu amor por você. E tudo é obra de minha criação. É a minha marca. Karen estabelecer a conexão direta com o Criador. Elevara de tal modo sua vibração, deixando-se embalar pela beleza da natureza e apoiada pelo trabalho de Everton, foi capaz de sentir o divino manifestando-se em si mesmo. Mas o momento era fugidivo e a sintonia daquele modo muito teno. Logo a dúvida, os questionamentos racionais quebrariam a intensidade da experiência. Estou aqui agindo por intermédio daqueles que me amam. Pela misericórdia divina, pelo amor incondicional por suas criaturas em sofrimento, Karen, pela manifestação da vidência, pôde ver Everton claramente envolto em intensa e fulgurosa luminosidade. O amigo espiritual que era capaz de avaliar a bênção e a preciosidade daquela oportunidade estava imensamente grato ao Criador. E a gratidão permitia que o amor divino fluísse por meio dele. O espírito iluminado brilhava aos olhos espirituais de Karen, de tal modo que ela não conseguia enxergá-lo com precisão. Via somente seu contorno em meio à luz cintilante. O coração da moça acelerou ao extremo. Sabia que via o mundo espiritual. Não se assuste, Karen. Deus nos deu a possibilidade desse encontro, pois você tem um trabalho a fazer e o Criador conta com você. Jesus conta com você. Mas Karen estava assustada de fato. O que ela via afinal? Um fantasma? Um anjo? Um demônio? Mas ao mesmo tempo sentiu uma paz e uma alegria que quase fazia explodir seu coração. Ela não falou nada e compreendeu tudo. Como se num relâmpago tivesse fulminado o véu da incredulidade e o da incompreensão que ela mantinha em seu interior por décadas de vida. E tudo ficou claro. Todos os conhecimentos que ela vinha adquirindo por intermédio de suas leituras, dos assuntos que estudava, bem como das experiências que vinha vivenciando, as mudanças que havia acontecido em seu interior, possibilitaram que compreendesse. Não havia mais dúvidas, nem medos, nem questionamentos. Apenas amor, gratidão e perdão. E tudo brotava de dentro de si jogando para fora. As lições que ela aprendera como se desfilavam diante de si em orações. As frases, as reflexões dos cientistas e pensadores. Todo o conteúdo se conectava com o seu interior. E uma frase de Jesus surgiu nítida. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38 E era exatamente o que ela sentia. E tudo se encaixava como que um enorme quebra-cabeça. Permitindo que ela enxergasse o quadro completo. Naquele momento, resgatando conhecimentos e vivências de vidas passadas. Integrando-se aos novos aprendizados. Karen experimentou um salto em sua consciência. Ela sentia como se o tempo tivesse estático. Como se somente ela existisse. Ela e Deus, o Criador do Universo. E ambos estavam conectados. Mas tudo acontecia em uma fração de segundos. Então, as imagens de Jesus afloraram-lhe a mente. Uma após outra. Todas que ela já tinha visto. E Everton disse. É ao Mestre Jesus que servimos. Ele é o nosso guia no mundo de transição. Dominado pelas forças daqueles que se rebelam contra Deus. Acreditando que podem fazer oposição a ele. Estou aqui para convidá-la também a servir. Ele a espera, Karen. É hora de segui-lo e servir a Deus. Em espírito e em verdade. Karen não podia mais conter a emoção. E chorava incessantemente. Não de tristeza. Mas de uma emoção nova. Nunca antes experimentada. Uma explosão de alegria. De satisfação. De prazer imenso. Tomou conta de si. Uma sensação de plenitude. Os raios do sol aos poucos desapareciam. E as estrelas começavam a despontar no fundo azul marinho do céu noturno. Ao entardecer, tornava cinza o cenário abobado. Everton já desaparecera da visão de Karen. Tudo fora muito intenso e rápido. Mas em seu interior, aquele brilho e aquela experiência durariam para sempre. Ela ficou extasiada. Saboreando indefinidamente aquele momento. Experimentando as alegrias impossíveis de ser descritas. Apreciando a paz interior e a serenidade que nasceram em sentir aquela conexão com tudo. Com os astros, com o universo. Até mesmo aquilo que ela não podia entender, mas agora aceitava simplesmente. Deus estava no controle. Ele sempre estivera. Foi tomada de imensa serenidade e calma. E segurança, enfim. Estava ali observando firmamento, sol picado de estrelas, em absoluta gratidão. Quando Lucas se aproximou devagar. Que noite linda, minha amiga. Especial. Foi o que Karen conseguiu responder. Cercados por uma natureza assim, nossa fé se alimenta do invisível. Não é, Karen? A cientista fixou os olhos lacrimosos em seu amigo e declarou. Eu não tenho mais fé, Lucas. Agora eu sei. Eu conheço o que os olhos não podem ver. Lucas fitou Karen, mas sem compreender suas palavras. E então a voz de Luiz ecoou pelo jardim anunciando o jantar. Venham, o jantar está pronto. Lucas estendeu a mão para Karen, que a segurou e se ergueu. O que aconteceu com você, Karen? Tudo bem? Por que, Lucas? Por que, Lucas? Você está diferente. Não sei explicar direito. Karen abraçou o amigo e falou suavemente. É tudo real, Lucas. Tudo real. Tudo o que, Karen? A essência real. O mundo espiritual. Deus, Jesus, os espíritos, a vida além do mundo material. Tudo é real. Mais real e concreto do que podemos imaginar. Agora eu sei. Eu sei. Lucas não compreendia ao certo, mas ficou imensamente feliz por tal revelação. E igualmente tocado pelas vibrações de amor que Karen emanava. Ela havia sido tocada pela luz. Enfim.